O assunto agora no Agrofag é sustentabilidade e uma produção que tem dado exemplo para todo o Brasil. E é sobre isso que eu vou conversar com o Zé Bento Germano, que está lá em Curitiba, que é responsável pelas sementes mutuca. Seja muito bem-vindo, Zé. Olá, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Vamos começar, contar um pouquinho da gente aqui. Zé, para a gente começar a nossa conversa, a semente mutuca hoje, eu disse que ela é exemplo na questão da sustentabilidade para todo o país, porque vocês recentemente receberam um prêmio muito especial a nível mundial, que é da Global Bioag Linkages, que é sobre sustentabilidade. Eu queria que você me falasse sobre esse prêmio e também já fizesse um histórico de como a fazenda de vocês atua nesse sentido. Perfeito. Bom, o congresso Global Bioag é um dos maiores congressos biológicos do mundo. Ele é mais voltado para B2B, assim, de indústria para indústria, mas um dos prêmios que eles entregaram lá foi do Sustainable Grower Award, algo do tipo, o produtor mais sustentável. E a gente foi para a final com uma fazenda dos Estados Unidos e acabamos ganhando o prêmio. No fim, não foi nada de super, vamos dizer, revolucionário no que diz respeito à sustentabilidade, mas a gente procurou falar bastante de plantio direto, que é uma prática que a gente adotou aqui. Tem áreas com quase 40 anos de plantio direto que vem trazendo bastante estabilidade para a nossa produção, ainda mais nesses anos com o clima um pouquinho mais fora do padrão. Então, imagino que a parte produtiva está bem ancorada nesse tipo de prática. Vem conversando bastante com a agricultura regenerativa, que é algo que vem sendo falado bastante ultimamente. Para a parte, vamos dizer, social, a gente busca muito valorizar as pessoas dentro da empresa, não só no quesito treinamento, para que elas estejam capacitadas e aptas a exercer as atividades que elas, isso por obrigatoriedade da lei, mas também gerar oportunidades para que essas pessoas desempenhem outras funções, para que estejam sempre procurando novas oportunidades dentro da empresa. Então, a gente tem um esquema bem montado de treinamento lá também. A gente já tem algum histórico de algumas oportunidades que foram bem aproveitadas, pessoal que entrou como pedreiro lá ou como puxador de lenha para o secador, e hoje em dia é gerente agrícola, assessor comercial. Então, a gente fica bem orgulhoso também de poder valorizar o pessoal lá dentro. E diria que na parte de governança e sucessão, a empresa é quarta geração já, e a gente sabe que isso é muito difícil, empresa, especialmente no meio rural, chegar à quarta geração com harmonia na família, com pessoas querendo estar desempenhando um papel no negócio, e mesmo aquelas que não estão participando, elas conhecem bem quais são os deveres, e é isso que tem trazido bastante sucesso para a gente, mudança de mercado, expectativas dos clientes e tudo mais. Isso é bem interessante, porque tudo isso faz com que a Greg valora o trabalho de vocês e também foque mais nessa produção que busca práticas mais sustentáveis, né, Zé? E eu acho que nesse sentido é interessante a gente contextualizar também, a Fazenda Mutuca está localizada em Arapoti, na região dos Campos Gerais, aqui no Paraná, e o forte de vocês é tanto a produção de sementes quanto a produção de grãos comerciais. Qual é o principal foco, verão e inverno? Conta para quem está nos acompanhando. Tá, hoje a gente tem perto de 2.800 hectares de área plantada, na nossa produção entra em rotação com milho, trigo, soja, feijão, culturas de cobertura também, mix de coberturas, tem entrado bastante também no nosso esquema de rotação, mas o nosso core principal são sementes de soja no verão e sementes de trigo no inverno, né, para a gente compor de alguma forma e conseguir ter rentabilidade e estabilidade na produção. É importante, sim, que haja rotação de culturas, mas o nosso objetivo principal é produzir sementes de qualidade. Você tocou em dois tópicos já durante a nossa conversa, o primeiro deles foi o plantio direto, desde a década ali de 50, né, mais ou menos, que a fazenda já tem esse tipo de produção, agora a rotação de culturas e, além disso, quais são os outros fatores que fazem com que a produção seja bem encaminhada, que vocês tenham esses ótimos resultados, Zé? Olha, gestão principalmente, saber que as coisas realmente precisam ser bem organizadas, precisam ser planejadas, né, os resultados precisam ser bem analisados no final para saber realmente o que deu certo, o que não deu certo e ter frieza realmente para aceitar aquilo que foi positivo e aquilo que não foi para a gente descontinuar. Mas, né, voltando à nossa conversa aqui, eu imagino que o uso dos biológicos tem entrado bem com bastante afinco na nossa produção. Já faz quatro anos que a gente está usando biológicos com força mesmo, hoje a gente já usa em 100% da área comercial e, mais uma vez, ajuda na manutenção da matéria orgânica, hoje em dia se fala bastante em agricultura regenerativa, que é o uso do solo como um sistema e não simplesmente a gente aplicar um produto para resolver um problema, seja ele adubo, seja ele um defensivo. Então, a gente criar cada vez mais condições para que aquele sistema de solo, planta e atmosfera consigam trabalhar em conjunto para produzir uma planta saudável, que seja capaz de se defender e de se nutrir. E a nossa busca é criar comunidades e um ambiente ali dentro do solo, vem sendo bem explorada essa parte da biologia hoje em dia e a gente está aprendendo bastante com empresas parceiras, então, de pouquinho, a gente está construindo alguma coisa bem interessante e que, eventualmente, imagino que vai trazer ainda mais longevidade para os nossos solos aqui. O pai fala sempre que o nosso bem mais precioso é o solo e é, de fato, né? Acho que, além das pessoas, o nosso substrato principal aqui e, se a gente cuidar bem dele, ele consegue continuar alimentando não só a nossa família, né, de gestores, mas famílias aí de colaboradores também, de clientes, de parceiros. Que legal saber disso, Zé. E eu vejo que vocês também têm um trabalho bem especial nas redes sociais, divulgando todas as práticas que vocês têm aí, né? Até orientando junto com profissionais parceiros que fazem o trabalho na Fazenda Mutuca. Vocês têm nas redes sociais bastante divulgação, né, de tudo isso. Isso tem feito com que pessoas, de repente, compartilhem o que elas aprenderam com vocês? Você tem sentido esse feedback das pessoas que acompanham as redes sociais da Mutuca? Muito, né, o nosso intuito não é ser professor de nada, é dizer que a gente sabe mais que outros, né, o nosso intuito é só compartilhar o conhecimento, porque a gente sabe, né, eu acredito muito que na agricultura a gente não tem concorrente, né, eu não tenho por que esconder nada do meu vizinho, nada de outro produtor de sementes, inclusive, porque, né, o agro aqui é Brasil inteiro, então todo mundo tem que se dar bem. E, né, de novo, o nosso intuito é que não só a gente, mas todas as pessoas que fazem parte desse contexto da Mutuca também possam produzir mais, possam render mais, e a gente acredita bastante que compartilhar conhecimento é uma excelente maneira de fazer isso, porque a gente vive muita coisa lá, a gente tem bastante empresa, né, fazendo experimentação, a gente tem instituto de pesquisa, a gente tem universidade lá dentro também, então tem muito conhecimento sendo gerado lá, e a gente procura ser sempre transparente com, né, de novo, o que dá certo, o que não dá certo, passar isso pra frente, e buscar sempre também que as pessoas retornem com experiências, porque, no fundo, né, o que vem de semente, o que vem de grão, não é o comercial, o que vem de semente realmente é essa história, né, esse interesse realmente mútuo com o cliente, e eu acho que o pessoal valoriza bastante essa questão da gente realmente estar participando da vida dele, a gente tenta fazer uma venda bastante consultiva, realmente pra entender qual que é a dor dele, como é que a gente pode ajudar, então, acho que essa divulgação aí do que acontece aqui dentro tem ajudado bastante, sim. Que ótimo, que ótimo. Zé, pra gente também destacar uma situação que vocês também compartilham lá nas redes sociais, é poupar a utilização de alguns produtos químicos, né, com a utilização dos biológicos, o que vocês tiveram já de respaldo e de resposta ao uso de produtos biológicos, ou até práticas, né, de rotação de culturas, de plantio direto, o que vocês tiveram já como resultado pra poupar outros tipos de nutrientes que antes eram necessários de serem utilizados aí na propriedade, como de repente adubo nitrogenado ou algo do tipo, o que vocês já conseguiram poupar? Bom, primeiro eu gostaria de salientar que a parceria que a gente tem com a Biotrope realmente tem trazido excelentes resultados pra gente, não só na questão de economia, de produtos e de insumos, mas eles têm trazido uma visão muito interessante realmente do que são os biológicos. O que a gente tem visto? Em grande parte da nossa área, por exemplo, a gente não utiliza mais cloreto do potássio, porque a gente sabe que existem micro-organismos, existe um banco muito grande lá dentro desse, né, do nosso solo, que acaba não sendo acessado pela planta tão facilmente, uma comunidade de micro-organismos específica consegue disponibilizar esses nutrientes pras plantas. A gente teve bastante problema nos últimos anos com cigarrinha do milho também, que a gente conseguiu reduzir algumas aplicações com a aplicação de alguns micro-organismos também, né, nas plantas de milho mais jovens. Então, tudo isso, né, pode parecer incremental, né, mas eu acredito bastante que de pouquinho a gente vai mudando, eu imagino que a gente não vai conseguir eliminar 100% os químicos, porque a pressão é muito grande em alguns anos, que existe condição de umidade e temperatura, mas que realmente a gente consegue ir adaptando pra ter um residual menor nas plantas, né, pra conseguir um produto de melhor qualidade lá no final, os biológicos realmente tem trazido bastante benefício pra gente aqui. É um conjunto, né, tanto a utilização dos químicos que são realmente necessários, e também os biológicos pra fazer um equilíbrio aí nessa produção. E pra soja, você destacou o milho, né, o manejo da cigarrinha, do complexo de enfesamento, e pra soja, de repente, também com a co-inoculação, o uso desses micro-organismos também tem tido resultado positivo. É, hoje o que eu disse pra você é que a gente usa 100% da área comercial, a gente faz inoculação no suco de plantio. Então, ao invés de fazer via tratamento de sementes, a gente faz inoculação, porque a gente tem enxergado que, né, esse trabalho conjunto aí do micro-organismo via tratamento de sementes com a co-inoculação no suco de plantio, tem gerado resultados melhores. Mas o fato da gente colocar o micro-organismo lá dentro do suco realmente, né, tem trazido um benefício diferenciado, porque a gente sabe que a gente tá lidando com o organismo vivo, né. Existe muita tecnologia das empresas em cima de desenvolvimento de um produto que tenha mais durabilidade, que consiga aguentar mais, né, um sol forte o dia inteiro. Então, tudo isso vem ajudando bastante ali, principalmente a cultura da soja. Eu vejo essa questão de construção de matéria orgânica, né, que às vezes a gente fica só pensando em nutriente, em qualidade de grão, qualidade de semente, mas a gente tem que pensar que, né, eu tenho um pensamento que eu gosto muito, que você não tá nutrindo a planta. Você fertilize o solo e deixe que o solo fertilize a planta. E eu acho que é mais ou menos esse o caminho. É isso aí. Zé, a gente agradece pela sua participação aqui conosco no Agrofag, compartilhou várias ideias bacanas aí da fazenda de vocês e da produção. E até a próxima oportunidade pra compartilhar e seguir fazendo uma agricultura mais sustentável pelo Brasil. Show demais. Agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço a pessoa que tá participando junto aí e estamos à disposição sempre.